Você já entrou num galpão, um galpão vazio? E você já entrou num galpão onde aquilo foi todo ambientado para ser um grande loft com iluminação, com tubulação externa, com piso de cimento? Você já percebeu o impacto que você pode gerar quando você faz um trabalho desse? Você dá um sentido de família a uma casa, você dá um sentido de amor a uma casa, você dá um sentido de bem viver, de felicidade de retorno a uma casa. Como não amar essa profissão? O que eu percebo é que cada vez mais a sociedade percebe e entende o valor de um trabalho de um design interior. E é isso que fez com que ele crescesse tanto. E cada vez mais profissionais ingressam nessa profissão e trazem um espírito jovem, mais arrojado, mais digital, não tenho dúvida. É uma profissão que existe uma formação contínua. Então, se você viaja, se a cultura, se você lê, se você, isso tudo tem reflexão direta no projeto e na qualidade do seu projeto. E hoje a ABD tem uma estrutura, uma base de uma associação como pouquíssimas tem no Brasil inteiro. Pouquíssimas. Eu posso dizer isso de boca cheia, porque já ouvi de outras associações, já ouvi de outros presidentes, de outras entidades. E todos me garantiram e me afirmaram que o que hoje a ABD faz, o que a ABD entrega, o que a ABD é dinâmica nas suas contribuições à profissão de design interior, não tem pouquíssimas associações fazem igual. E tive muito, muito, muito prazer e felicidade, alegria, enquanto estive à frente da ABD. E queria agradecer, agradecer a ABD. Agradecer a ABD enquanto entidade, que eu sou associada há 30 e poucos anos, desses 40, e que em muitos momentos, momentos difíceis dessa carreira, ela fez a diferença, ela fez a diferença. Sabe como fez a diferença? Saber que tinha alguém ali, que eu poderia recorrer se eu precisasse, que eu poderia me orientar se eu precisasse. Então, mais uma vez, parabéns a ABD, parabéns por esses 40 anos. Você, a ABD, merece muito. Obrigada por tudo. Obrigada por assistir.